Olá, quer saber das principais lives que vai rolar aqui no YouTube este fim de semana? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Vamos conferir as lives que temos para o dia 2, dia 3 e 4 de outubro. Se faltou alguma live já deixa aí embaixo nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana, já deixa aí nos comentários. Chega mais de enrolação e vamos conferir as lives deste fim de semana. Dia 2 tem Léo Magalhães, a live só modão, que dará início às 20 horas. Essas são as lives que vai rolar aqui no YouTube. Ainda Cida Moreira, que dará início às 19 horas em casa com Sesc. O link das lives estará na descrição. Confira as lives do dia 3, do 10, no sábado. Antes das lives do dia 3, comenta aí embaixo qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Já deixa aí nos comentários e também deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Então vamos conferir as lives que teremos para este sábado. Tem a live Bateu Saudade com Joelma, que dará início às 16 horas. Lembrando, o link das lives estará na descrição. Ainda tem a live com Jorge, Henrique e Rodrigo, com a participação de Bruno e Marrone, que dará início às 19 horas e 30. A live de comemoração de 1 milhão de inscritos. Ainda tem Léo Chaves, Léo Chaves, que dará início às 21 horas. Confira as lives do domingo, 4 do 10. Tem uma super live e festa de 70 anos da ACD na sua casa. Às 18 horas, confira as atrações. Dilcinho, Mayara e Maraíza, Chitãozinho e Chororó, Daniel, Mato Grosso e Matias, Sorriso Maroto, Paula Fernandes, Gustavo Mioto, Léo Chaves, Felipe Araújo e muito mais que dará início às 18 horas. Ainda tem a live, bebendo e cantando, boteco de manhinha, que dará início às 16 horas. Ainda tem Dudu Nobre às 13 horas. Então, essas são as lives que eu atualizei para vocês, dia 2, dia 3 e dia 4 de outubro. Se faltou alguma live, deixe aí embaixo nos comentários. Comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Seja todos bem-vindos. Obrigado a todos. Seja todos bem-vindos. 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 Seja todos bem-vindos.